Olha, tá começando o programa, vamos acompanhar agora, me traz essa matéria aqui que mostra o cara que fez um furto aqui na cidade de São Mateus e a polícia militar foi lá e conseguiu recuperar todos os pertences os pertences da vítima Detalhe é que o cara do furto não foi encontrado, o suspeito não foi encontrado e a polícia não teve como conduzir até a delegacia mas na verdade foi assim, uma transferência de casa porque a casa do cara que furtou é colada é colada na casa da vítima só pelos fundos pulou o muro e conseguiu passar tudo para dentro da casa dele a polícia foi rápida e conseguiu recuperar e apresentou na manhã de ontem lá na delegacia de polícia aqui da cidade de São Mateus traz a matéria na tela Estou aqui com o saudado Wood, ele que vai falar dessa operação que acabou de ser realizada pela Força Tática com a recuperação desses eletrodomésticos o que foi que aconteceu? Foi o seguinte a proprietária desses imóveis aí, ela ligou dizendo que estavam roubando a casa dela que ela não estava em casa o marido dela estava viajando e ela estava na casa da mãe dela avisaram para ela que estavam roubando a casa dela assim que a gente chegou lá o indivíduo já tinha se evadido já aí a gente constatou que realmente tinham arrombado a casa dela e a gente conseguiu olhar pela abdete da janela lá viu os móveis na casa do vizinho dela que ela disse que ele já tinha o costume já de praticar esses delitos usuário de droga e tal aí a gente foi na casa da mãe dele só que ele não estava lá também a gente voltou para a casa lá do vizinho dela que é o autor desses crimes desse furto e conseguimos recuperar esses móveis todos dela aí todos esses objetos Havia alguém na casa desse indivíduo? Não, não tinha ninguém ele mora sozinho lá só que a gente chegou lá e já não tinha ninguém e na casa da mãe dele mora o irmão dele e a mãe dele e também eles acobertam não deram informação nenhuma e com certeza tinha avisado deles que a gente já ia para lá e não conseguimos achar mais ele mas graças a Deus os móveis foram recuperados aí Quais procedimentos que serão tomados agora? Agora a gente só apresenta aqui na delegacia e o delegado vai fazer o procedimento e devolver os elétrons aí para a proprietária A gente só apresenta aqui na delegacia e a gente só apresenta aqui na delegacia e a gente só apresenta aqui na delegacia